Mas é legal, porque eu comecei com o meu canal faz menos de um ano, cara. E o negócio tá indo bem pra caramba. Caralho, faz menos de um ano? Que foda, mano. Tô com nove meses, estamos aí com 660 mil inscritos. Pô, tô felizão, cara. É demais. Falando aí pra galera, pô, se inscreve lá, Fabio Giga Pro no YouTube. Dá essa força aí que esse ano eu queria bater um milhão. Tu... Não, aí fala. Não, eu ia falar daquele vídeo que eu vi você com o Cariani lá, você andando na praia. Na praia. É no teu canal, né, esse vídeo? Esse vídeo foi no canal do antigo patrocinador nosso. Pode crer, pode crer. Porque a gente trabalhava junto. É engraçado esse vídeo, cara. O cara na praia sem camisa, todo mundo olhava pro cara. Não sei se é porque tinha uma câmera andando também, mas acho que não precisa. Na rua anda, olha. Não precisa, não. Não, olha normal. É só você ligar a câmera aqui e deixar de lado. Você vai passando a galera, pá, vai todo mundo comentando. Tem que ser espontâneo o negócio, isso que é legal. E a gente fez um trabalho muito bacana em o Cariani, né? Pra chamar o público mesmo, né? E esses vídeos que a gente fazia no Antigo Patrocinador era pra isso, pra abrir o leque. Pra deixar do fisiculturismo ser algo muito fechado, muito nichado, onde só atleta convive. Não, vamos abrir pra galera, vamos deixar o pessoal acompanhar. Pô, você vê qualquer esporte hoje, você assiste uma NBA, você vê lá no público lá. Mano, tem tudo que é tipo de gente, mano. A família, todo mundo assistindo. Pô, a gente quer isso também pro fisiculturismo. Você não precisa treinar, ser bombado, ser musculoso pra acompanhar. Tá ligado? Só pode curtir a parada e torcer. Eu não sei jogar futebol, mas eu curto. Exatamente isso. E por que futebol dá tanto dinheiro? Por isso, você não joga bola, mas você consome. Tem muita gente vendo, é. Isso que a gente tem que mostrar, entendeu? No fisiculturismo. E pior que o nicho no YouTube de fisiculturismo tá explodindo, tá bombando. Exatamente. Nós estamos conseguindo fazer esse trabalho de melhorar, mas ainda falta muito. É muito pequeno ainda, perto do que pode ser explorado. Pode crer. Você tá falando, você ganhou recentemente o Arnold, não foi? Isso, Arnold Classic Ohio em 2020. Então, e você falou que foi o primeiro brasileiro que ganhou... É, fui o único brasileiro a ganhar esse título até hoje. Então, e que foda. Mas também mostra que a gente ainda não... Tá começando também. Isso, e aí, foi aí que também deu o maior start. O que aconteceu? A gente foi lá pra Ohio e levou o Toguro pra ir gravar. O Toguro tem uma mídia muito forte e geral. Curte o trampo do Toguro, né? É uma mídia, pô, geral. E o Toguro foi cobrir. E ele começou a pegar tudo que acontecia nos bastidores, que muita gente não sabe. Né? E a galera começou a curtir pra caralho, porque muita gente nem imaginava o que a gente sofre pra chegar no palco, tá ligado? É um perrengue de uma porra que a gente passa. Pode crer. E o Toguro, aquela cara, ele tá pro pau dele, catando o celularzão e filmando, arrumcando de noite, comendo e tudo, tá ligado? E ele filmava na íntegra e mandava. E, pô, comecei a receber várias mensagens. Pô, Giga, nem imaginava, só acompanhava futebol. Deixei de vir o meu time no domingo pra assistir você no campeonato, tá ligado? Então é isso que a gente quer, cara. É transformar, ver que, pô, somos pessoas normais e que a gente batalha muito pra chegar nessa parada, tá ligado? Aí lá no evento lá, esse evento aí, Arnold, tu tá com a sunguinha. Isso, aquela sunguinha. Daí tu se pinta. Isso. Tem que se pintar? Tem, tem. Tem que se pintar, que na verdade já chama essa tinta, ela deixa seu músculo mais definido aos olhos, né, do árbitro. Você consegue mostrar mais a definição muscular. Se você me ver aqui sem tinta, com a hora que eu pintar, parece que eu dobrei de tamanho. Pode crer. Porque marca mais a musculatura. Então é uma regra que você tem que ter pintado pra realmente mostrar a musculatura. É tu que se pinta? Não, hoje, graças a Deus, eu tenho condições de pagar, né? Alguém te pinta. É, e aí tem as cabininhas que você vai lá e pinta no spray. Pinta no spray, gente. Até então, pô, antigamente você comprava o bagulho e você mesmo se passava, chamava a mulher, passa nas minhas costas aí, tipo, entendeu? É, porque você passa nas minhas costas. É isso, tá ligado? É dinheiro, né? É dinheiro. Mas graças a Deus, hoje, patrocinador paga e tal. Então, hoje, você senta na cabininha lá. Ah, já veio com sprayzinho e tal. É, foi a primeira vez que você competiu no Arnold? De... Dessa vez você ganhou? Não, eu competi, na verdade, quatro vezes na minha vida só, só de ver. Eu já tenho, vou fazer 42 anos, só competi quatro vezes. Mas toda vez que eu entrei, eu entrei pra ganhar, entendeu? Então, foi uma parada muito louca, que eu nunca quis ser atleta na minha vida. Eu nunca planejei isso. Foi uma coisa que aconteceu, sabe? Eu sempre gostei da musculação, eu sempre treinei. Tu queria ser grandão. É, eu falei, eu quero ser o mais forte possível, mas eu não quero subir no palco. Pô, eu achava feio os caras de sunguinha. Eu achava feio os caras com o braço aberto, tá ligado? Eu era meio assim, que eu curtei andar de skate, fazer um surf. Tem que mandar o ar, como assim? É, ideia. Mas aí, conforme você vai entrando no mundo, você começa a entender, aí você começa a ver com outros olhos. E até que chegou uma hora que eu achei que ele veio me testar, aí fui ganhar o Campeonato Paulista 2014. Caralho, no primeiro que tu entrou, meu... No primeiro campeonato que entrou, eu ganhei. Aí, falei, pô, bacana. Aí você já começa a olhar com... Daquela sunguinha que eu já achava, pô, que hoje vocês devem olhar e falar, puta, bagulho, medonho. Aí você entende, você fala, mano, você tem que estar, porque você tem musculatura. A sunguinha meio que some, vai, porque você sobe grande. Você fala assim, tem que malhar bumbum. Sabe um dos quesitos, mano? Você entrar com o glúteo fibrado é algo que você ganha muito ponto do juiz. Pode crer. Porque isso quer dizer o quê? Você está numa condição extrema de definição. Entendeu? Então é uma coisa que é necessária para mostrar todos os músculos do seu corpo. Então o juiz está ali te habitando e está vendo a anatomia humana ali, ele quer ver todos os músculos aparentes. Pode crer. Quando tu vai competir... Porra, caralho, eu ia fazer uma pergunta super foda e esqueci. Puta que pariu. O processo que ele faz para competir... Não sei... Quantos quilos de comida ele come... Ah, lembrei. Quando tu vai competir lá, tu tem que ir com um percentual certo de gordura no corpo, ou o mínimo possível, como é que é? Não é um percentual certo, mas é o mínimo possível. O mínimo possível. Lógico que nós temos um mínimo para se manter vivo. Ninguém consegue chegar a 0% de gordura, senão você morre. Mas você chega a beirar os 4% de gordura aí. Mas aí o teu corpo fica muito fatigado numa condição dessa? Muito, muito. Você em finalização ali, mano, você... Puta, cara, você não vê a hora de subir no pau que acabar logo, tá ligado? Porque é muito sofrimento. Bateu rangão. Cara, você está com baixa comida, porra, pouca água, estressadão, pensando no campeonato, treinou pra caralho vários meses. Então você está no seu limite, tá ligado? No seu limite. Você leva o seu corpo para o extremo. Inclusive o limite psicológico. Psicológico, principalmente o psicológico. Muitos atletas acabam perdendo no palco pelo psicológico. É? Porque você faz um puta de um trabalho, chega na hora do palco e você não consegue mostrar. Porque você tem que estar bem no palco. Você tem que saber posar, saber mostrar. Saber fazer a força para inchar o músculo. Exatamente. Às vezes você chega no palco e você não sabe mostrar aquilo que você trabalhou anos. E ali você acaba perdendo. Tchau.